Fim do primeiro tempo, no concurso 1, Internacional 0, no Estádio Penário. Carlos Henrique Lacerda, esse resultado é surpreendente. Boa, esse resultado é surpreendente. Surpreendente antes do jogo. Desde o início da partida, nós não surpreendente acima. O jogo marca em cima do Inter. O problema não é o Inter não fazer o jogo. Está pressionando, vai chegar uma hora no jogo. O problema é não tomar. O contra-ataque do Novo Mundo, as duas alças são bem velozes. Tem que cuidar para não tomar mais o campeonato. Foi os comentários do Luan e do Carlos Henrique Lacerda. De um jogo que o Novo Mundo faz uma excelente partida aqui no Verão Rio. Fim está ganhando de 1 a 0 e caminhando. E não está nada perdido ainda para o Internacional, que já tem outro segundo tempo para tentar buscar reverter esse placar. Já retornamos.